E Cascavel nessas quartas de final, chegando Cascavel, na quadra de ataque, Gustavinho, primeira finalização pro gol! Gol! O fulminante do Cascavel! Empurra a frente pro Gustavinho que devolve, na entrada da área já pega de primeira e abre o placar pro Cascavel! Gol! Um para o Cascavel, zero pra Soeva, na primeira chegada, gol fulminante de Carlão, Marcelo Rodrigues! Romarinho, Cauê, girando pro lado, girando pra outro, cara, marcação do Seubach! Cascavel pressionando já na saída de bola, Cauê tentativa por cima, tem recuperação do Cascavel, Seubach, girando de frente pro gol! Gol! Gol do Cascavel! E giro, roubada do Cascavel, se liga no giro! Seubach ficou frente a frente com o Andrei, deu um tapa no canto baixo esquerdo do Andrei, que nada pôde fazer! Cascavel ampliando, zero para a Soeva, dois para a equipe do Cascavel! O goleiro Matheus, um certo espaço, vai daí, arriscou de longe, bola desviada! Bola rebatida! Seubach de novo, gol do Cascavel! O Baque no rebote, emenda de primeiro, Cauê não conseguiu o domínio! Bola no canto direito, rasteiro! Amplia, ainda mais a vantagem o Cascavel! Três para o Cascavel, zero para a Soeva, Marcelo Matheus pressiona a Soeva, pressiona a equipe da casa! Nicolás, tentativa de passe, tá fora do gol! Tentativa por cobertura, golaço! Gol! Gol! Do Cascavel! E o goleiro da Soeva estava fora do gol, aí em decisão, dois tentaram chutar! Apareceu o Carlão na finalização, mas quem bateu na bola não foi o Carlão, foi o Claudinho! Na tentativa de longe, bola por cima, Zequinha na verdade batendo de longe, Zequinha de longe, batendo de cobertura por cima da meta, muita grande participação do Matheus! E agora a finalização para o gol! Gol! Da Soeva! Anotado o primeiro gol da Soeva na partida, essa bola passou pelo Matheus! E aí, era só empurrar para o fundo das redes, Boni diminuiu a Soeva, um para a Soeva, agora quatro para o Cascavel, Marcelo Rodrigues! O gol está na sequência! Briga, tem disputa, tem Romarinho ganhando, bola atrás, Léo Borges, Matheus, fenomenal! Voltou com o Léo na segunda! Gol da Soeva! Grande defesa do goleiro Matheus nessa finalização do Léo, na volta, na risca da área, praticamente ele bate por baixo e põe a bola no fundo das redes, para levantar o torcedor da Soeva no parque do Chimarrão! Dímino é ainda mais a desvantagem! Parou o corpo ali no pé da tarde, fez a defesa, vem a Soeva na resposta, Romarinho, bola à frente, calcanhar Romarinho! Gol! Gol da Soeva! É o esporte que encanta, que nada está decidido! Romarinho está melando com o Valdim, que devolve no calcanhar, na roladinha, e o Romarinho bate de pico para vencer o goleiro Matheus! A Soeva encosta de vez, três a Soeva, quatro para o Cascavel, que é o Nacional de Futsal, abertura na esquerda, finalização com o desvio! Gol! Gol da Soeva! Da reação! Puro Futsal, que conta também com a sorte, Cauê, a bola desvia na defesa, toca ainda no Matheus e morre no fundo das redes! Cauê deixa tudo igual, quatro para a Soeva, quatro para o Cascavel, em paralelo, ajeitou para o gol, bateu cruzado, dedinho! Gol! A virada veio, gol da Soeva! Cinco para a Soeva, quatro para o Cascavel, Leoportes batendo fechado, Romarinho colocando a perna direita, para desviar para o fundo das redes! O McQueen não conseguiu tirar, que virada épica!